Música É uma das maiores festas do peão do Brasil, o Expo Fernandópolis 2019 E ao lado dos maiores comentaristas do mundo, The World Tanto no Rodem Toro, Rodem Cavalos, essa fera, o nosso grande amigo Isner Ribeiro Música Comenta pra nós, Expo Fernandópolis 2019, comenta pra nós Olha, esse é um rodeio que a gente tem sempre uma expectativa muito grande E na região aqui, ele é uma referência Esse rodeio aqui sofreu várias transformações Hoje tem um dos recintos mais bonitos Então a gente tem a obrigação de fazer um rodeio muito bom aqui E esse ano não deixamos a desejar Fizemos um sensacional rodeio de todos, a final é agora, vocês vão ver Uma torama selecionada Teve cowboy que veio dos Estados Unidos, conseguiu pegar a vaga aqui O Alan conseguiu Então acho que a gente seguiu a cartilha Os deuses do rodeio, deve estar contente Não bagunçaram o meu rodeio, ficou bom E a gente está muito contente Esse público aqui, todo ano ele vem Eu tenho certeza que são as mesmas pessoas Que se programam pra vir assistir a final Isso é muito gratificante Você vê que hoje é mais família Hoje é um povo de um pouco mais idade, entendeu? O pessoal da balada está tudo em ressaca Então a gente está fazendo um rodeio hoje pro nosso público Isso é bom demais Hoje o show literalmente é a grande final do rodeio E está em casa cheia Demonstrando que o povo de Fernandópolis ama o rodeio do céu Exatamente, primeiramente parabéns mais uma vez Gente, olha que bancada lotada Eu até estava comentando com o Adriano Belic Que é o nosso diretor de rodeio Estou feliz em ver um domingo Geralmente as pessoas falam que o rodeio não leva público Aqui esse diferencial está sendo provado O rodeio bom, bem feito De uma forma categórica, traz público sim Uma noite de domingo Olha que o domingo Já está fugindo da tradição de muitas festas Mas as grandes festas com qualidade de rodeio Ainda mantém essa tradição Então estou feliz demais Daqui a pouquinho nós vamos tirar a grande final Primeiramente vão ser duas semifinais 10 e 10 de cada modalidade 5 e 5 de cada modalidade Hoje nós temos uma ação pra VCC Que é a ação dos voluntários contra o câncer Todo ano já virou tradição também As pessoas contam Os dependentes dessa entidade Contam com essa colaboração Que a Expo Fernandópolis dá Então está tudo programado O povo veio E eu tenho plena certeza que vai ser maravilhoso E vamos fechar a festa com chave de ouro Olha que a fuga aqui na Expo Fernandópolis Comandando uma das grandes finais do rodeio do nosso país Ele sai do mato, o boi velho Ele e toda essa equipe Adelino O nosso amigo, aquele dos melhores DJs Aquele louco na cabeça Vem ele, o Humberto Junior Um dos destaques da Arena do Brasil Tivemos com você, Valentim Gentil Seja Cal Tribu, seja Barretão Expo Fernandópolis, graças a Deus, Humberto Você ganhou o seu espaço E hoje, literalmente, os maiores rodeios do Brasil Fazem questão de contratar seu serviço Olha, Vaguinho, obrigado pelas suas palavras É uma honra receber você e toda a tua equipe Que leva as emoções também Dos melhores rodeios do Brasil Para a telinha aí do SBT E é uma honra, sou muito grato A Deus, a todos os parceiros A todo mundo que acredita no meu trabalho E posso dizer que sou abençoado Tem grandes parceiros aí na estrada Mas a gente, graças a Deus, trabalhando aí Nas maiores e melhores festas do Brasil Você, Adelina, é psicopata Opa! É a equipe cortando o trecho aí, né? E vamos que vamos A grande final da Espo Fernandópolis Destacando os grandes salvavidas do rodeio brasileiro Na Espo Fernandópolis 2019 Três feras que eu e você temos que tirar o chapéu Aqui, meu lado direito Galando Tatimbal Jairo Aproveita esse espaço que vocês têm aqui no SBT Para que as comissões continuem não só contratando vocês Mas o principal Valorizando o trabalho de vocês financeiramente, obviamente E também, é claro, condições de trabalho para vocês Que literalmente Vocês são os anjos dos competidores Dentro dessas arenas do Brasil É verdade A gente faz o que pode aí, né? Se eu rodeio aqui mesmo faz 20 anos que eu trabalho aqui A gente dá o melhor que se cada um, né? Bom, gente Todas as comissões que assistem a gente Não só contratam as feras Mas dê valor no salvavidas Porque você tem seres humanos Que literalmente arriscam a vida Para salvar os competidores Todos são essas feras aqui 8 segundos no limite Direto no SBT Salamão Bacana trazer a família Hoje finalizando a Espo Fernandópolis Onde o maior show vai ser a grande final do rodeio E você está aqui hoje prestigiando a família E o rodeio, é claro Com certeza É muito importante trazer as crianças Para ver aqui o rodeio Porque principalmente ela que gosta muito Eu também Que já fui peão também E agora tem que é só prestigiar, né? Está na veia então É, tem que não perder a essência, né? Eu gosto muito do rodeio E é isso aí Está de parabéns a cidade Eu vou fazer o rodeio Música 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 Música